Pessoal, tá chovendo muito, trovejando, relampejando. Eu, Marina e Lucas, estamos aqui no quarto, pessoal, faltou energia. Tá tudo no escuro, pessoal, então eu resolvi pegar o celular e começar a gravar pra vocês. A gente tá aqui no quarto, eu tô com muito medo, a impressão do papo. Isso, pessoal, a gente precisa de Joab, Joab não tá aqui. Eu acho, pessoal, que caiu um raio e danificou a energia, porque de repente fez um barulho muito forte. Foi, pessoal, a gente já tava deitado, pessoal, pra dormir. Quando a gente escutou... A gente já tava aqui dormindo. Vocês, eu ainda tava acordada. Aí, pessoal, eu escutei o barulho, que eu acho que foi um relâmpago, um raio que caiu. Relâmpago? É, um raio, sei lá, que caiu. Um raio. Talvez ir no poste, nesse negócio de energia. Um raio choque, um raio apaga. Tá não, tá certo. Um raio apaga. Ai, que susto, amor, que susto. Meu Deus, amor, tá tudo no escuro. Tá tudo no escuro. Marina e Lucas, você é um susto. Amor, escuta. Prejeição, amor. Marina e Lucas já estavam cochilando, a gente tava deitado na cama aqui. Eu tô chorando. Ai, de repente, eu escutei um barulho, bum, eu acho que caiu um raio na caixa de energia que danificou. Ah, eu não tô acreditando. E a gente tá aqui no escuro. O raio apaga. Como é que a gente sai e apaga? Isso. Então, eu resolvi pegar o celular e começar a gravar, amor, aqui, pra gente descobrir o que é isso, junto com o pessoal de casa. Mas eu acho que não vai ter jeito não, viu, amor? Só vamos vir resolver esse problema amanhã. E agora? Eu tava na rua, acabei de chegar, tudo escuro. Tava tudo escuro na rua também, ou é só aqui na casa? Um relâmpago que apagou as luzes todinha do barulho. Eu não disse, eu não disse. Eu tava dizendo aqui ao pessoal que eu escutei um barulho, dum, que eu acho que foi um raio que caiu na caixa de energia, danificou tudo. Então, eu tava certa mesmo. Então, eu tava certa mesmo. Foi, Marina ficou assustada, Lucas ficou assustado, ficou todo mundo assustado. E aí, o que você e Clodi fez, hein? E você já abriu? Eu tava assustado, procurando vocês. Pois é, tu entrou, fez um susto, mas eu acho que a gente tá aqui no escuro. Desculpa, que eu tava com medo também. A gente precisa achar aquele negócio que acende com fogo. Fogo. Vela. A vela, né? A gente precisa achar a vela, porque a gente tá totalmente no escuro. Eu acho que tem, amor. Vamos procurar a vela. Eu acho que tem lá no armário, Marina, vela. Vamos procurar. Eu sei onde tem vela. Vamos. Você sabe? Sim. Eu acho que tava vela de Lucas, que ele botou o dedo errado. Tá bom, então vamos lá, vamos. Porque eu guardei a vela. Tá bom, então vamos lá, vamos. Tomara que a Índia tenha, né, amor? Bora assustar ele. Nossa, que escuridão. É que vai assustar ele. Calma, 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 pessoal. Calma pra ninguém tropeçar e se machucar. Olha o chão. Cuidado. Meu Deus, o que é aquilo na janela? Aquilo, amor. Meu Deus. O que é aquilo, amor? Passou, passou, passou. Meu Deus, tu viu? Eu vi, amor. Sumiu. Não tem rosto, não. É uma coisa sem rosto, filha? É tipo... É tipo... Cara grandão. É tipo um volto preto. Meu Deus. Cara grandão. Cara grandão, Marinha. Só que ele não... E tu, pai? Só que ele não tinha rosto, eu vi. Ele não tinha. Amor maior do que você, amor. Ele tinha 10 metros de alto e o senhor tem... O senhor tem 9 metros. Ai, Marinha. Meu Deus do céu. Eu já comecei... Oxi, o que é isso? Eu tô com medo. Tu tá com frio, ué? Não, eu tô com medo. A gente tá cremendo. Vixe, Maria. Vamos lá. O homem é maior do que tu, amor. É de 10 metros de papel de novo. 10 metros? Que tamanho é 10 metros, Marina? Isso é 8 metros. Não, eu sou 8 metros e o meio. Não, ei, ei. Vamos lá procurar. Vamos, vamos, vamos. Eu falei. Olha o dinheiro na janela. E aí, gente. Vamos dar uma olhada mais de perto. Cuidado, mãe. O quê? Ô, Marina. Meu Deus, eu tive um susto. Cuidado hoje, meu irmão. Mulher, tu quer me matar, mamãe? Meu Deus. Pessoal, o quê? Eu vi. Eu tinha uma data vela que eu disse pra vocês. Ai, então vamos acender. Meu Deus, e agora, hein, amor? O que tu vai fazer? Eu tenho que fazer isso aí que não doi. Fala baixo, Marina. A gente tem que falar baixo. Amor, agora a gente tá aqui. Nesse escuro e ainda com um homem sem rosto. E sem luterna. Vamos, acenda esse negócio. Como você vai acender? Ah, meu Deus do céu. Eu vou acender, vai. Vai, acende, acende. Tá, tá bom. E se eu for salto? O que é, Lucas? Que susto. Vai, vai. Rapaz, rapaz. Não tem que ter fogo, não. Calma. Você senta logo o pé. Deixa o papai acender. Vai pra ali, vai, vai. Não, tá acendido. Muito bem. Agora volta. Bota aí no negócio. Tem que... Ô, amor. Apagou, apagou a vela. Tá ameaçando você. Mas vai tá falando de propósito agora. Tô não. É, não. Marina, porque teu pai ia atrapalhar. Tu não sabe. De novo. Ah, meu Deus. Eu vou jogar isso. É porque vocês tão... Tá, então vamos fazer o seguinte, gente. Todo mundo em silêncio. Nem respira. Nem respira. Porque agora vai dar certo. Segura a respiração. Tem que pingar, né? É. E agora? Pai, você tem que... Abaça o jeito. Eu sei como é que faz isso. Ó, peraí. Você vai virando devagarinho. Pra ela pingar. Ih, não é assim não. Vira o pote ao contrário. Não é assim não, é não? Assim? Eu acho que é. Vamos lá, vamos. Vai. Menos. Menos. Apagou. Meu Deus. Pai, tem que abaixar o filho. Deixa eu abaixar. É porque ele tá virando muito. Marina, a vela é mesmo. Marra é queimar a mão, Marina. Ah, agora deu certo. Deu certo? Deu certo, pessoal. Deu certo, pessoal. Deu certo. Isso! Muito bem, amor. Deu certo. Calma. Antes de investigar o que... Será que eu não... Vamos olhar de novo. Vamos olhar. Calma. Calma. Eu vi. Calma. 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 Cuidado. Meu Deus, amor. Olha lá. Amor. Meu Deus, cadê? Olha lá. Pessoal. Olha lá, Lali. Caramba, e agora? E agora, pessoal? Vocês viram? Ele é enorme. O que você quer aí? Vai embora da nossa casa. Vamos cozinhar a mão, amor. E Marina aqui segurando a vela. Não faz ataque de mão. Cuidado, Marina. Marina. Eu não esqueço, não. Porque não vai cozinhar. Vai ficar... Meu Deus, Marina. Agora a gente ficou no escuro de novo. Aqui. Onde? A gente ficou no escuro de novo. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô com medo desse cara. Calma, calma, calma. De novo? Calma. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui na janela. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar, pessoal. Pessoal. Ele sumiu, pessoal. Amor, ele sumiu de novo. Ele sumiu, Lucas. Ele sumiu. A porta tá trancada, tá? A porta tá bem trancada. Lucas, segura a bola, Lucas. Se tu ver ele, Lucas, joga a bola nele. Joga a bola. E aí, amor? Fecha os buracos do nariz. É, não é porque eu tô com medo e acontece isso. Ô, shit. Que estranho. Fecha os buracos do nariz. Mas eu tô com medo? Ô, shit. Eu vou pegar o quê? Ele tá batendo. Não, amor. Eu tô batendo o bicho. Isso aí. Vamos olhar. Vamos. Vamos. Eu tenho que cuidar. Pessoal. Meu Deus. Olha lá de novo. Olha lá de novo. Fala, fala, fala. Não tá fina gente, não. E agora, amor? Olha todo mundo daquele cara. O que será que ele quer? É enorme mesmo, pessoal. Ele é enorme mesmo, pessoal. Ai, meu Deus. Ai. E agora? Por que ele tá mexendo na janela? Ele passou pra lá. Ele passou. Ele passou pra lá. Ele passou pra lá. Ele passou. Ele passou pra lá. Não tem. Não tem. Marina, você não viu o tamanho dele, não. Ele tem uns 10 metros, Marina. Eu faço aula de carapé. Ele tem uns 10 metros de altura. Vamos, vamos. Vamos ver. Vamos ver que ele passou pro outro lado. Ele tá na janela. Ele tá na janela. Será que ele vai entrar, meu Deus? Marina. E agora, amor? Ele ainda vai entrar. Amor, amor, amor. Ele tá na janela. Ele tá na janela. Na janela. Vou, gente. Ajuda a gente de alguma forma. Deixa muito comentário aí. Deixa like pra todo mundo ver. Ajuda a gente também. A gente tem que entrar no buracinho, gente. Deixa muito like, por favor. Deixa muito like, pessoal. Aí pra gente cuidar da vela. A gente não pode nem ligar porque a gente tá sem telefone. Como, como? Acho que é melhor a gente sair correndo dentro de casa e deixar a casa aí, amor. Não, gente. Tu é doido. E se a gente pega aí, abre a porta e ele entrar? É mesmo, né? Três. De volta. Um. Dois. Três. Quatro. Vai, Lucas. Quatro. E agora? O que que acontece? E sim. Ah, e agora a gente levanta a mão e grita. Grita bem. E a gente corre pra algum lugar, já. Não, Marina, não faz isso, não faz sentido. A gente tem que ter um plano, Marina. A gente tem que correr pra algum lugar. Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Quer saber? Acho que é melhor olhar de perto. Vai tu, vai tu. Vai. Vai tu. Cuidado pra não apagar a vela. Calma, calma. Papai vai olhar. Calma, calma. Calma. Papai vai olhar. Papai tá olhando. Cuidado, amor! Apagou a vela. O que foi isso? Tu apagou a vela, amor. A gente voltou a ficar no escuro. E cadê o isqueiro agora? O isqueiro. O isqueiro, o isqueiro. Cadê? Tá aqui, tá aqui. Aqui. Pai, meu pai. Olha, olha pra... Meu Deus, minha gente. Acapalhado. Eu tô nervoso, eu tô com medo de passar vocês, amor. Ele vai ser o tampão ali daqui a pouco e apagar a vela. A gente já tava abrindo o buraco do nariz, com medo da sua vela. Agora! Calma, calma. Calma, amor. Não fique nervoso, não. Ele vai ficar. Marina, Marina, peraí. Peraí, que se não teu pai ficar nervoso, ele tem um piripaca. Aí fica só eu, tu e Lucas aqui. É pior. Não tem ninguém ligar a sua vela, não. Ligar? Como é que ele liga? E ligar, amor. É colar. Oh, meu Deus. Deu certo. Deu certo? Ah, não foi! Para, Lucas. Calma, calma. Não, não assustem o papo. Vocês estão escutando esse barulho no portão? Eu tô, pai. Silêncio, Marina, silêncio. Agora, será que ele vai entrar, amor? Com certeza, só. Silêncio, Marina. Vamos se esconder, vamos se esconder. É melhor. Se esconde. No quarto, no quarto. Se tranca, se tranca. Se tranca. Pessoal, a gente vai se trancar no quarto, pessoal. Aqui. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Lanternas, lanternas. Lanternas, agora é melhor. E aí, quem vai ficar com a vela? Pessoal, já abaixou duas lanternas, pessoal. Agora a gente tá com lanternas. Pelo menos, talvez agora com a lanterna, a gente consiga colocar e ver o rosto dele. Sim. Em cima do rosto dele. Amor, agora eu tô escutando passos dentro de casa, amor. Acho que ele já tá aqui dentro, já. E agora, pessoal? Pessoal, ele entrou, pessoal? Comenta aí, pessoal, se ele entrou, pra gente saber. Vai, Marina, fica apontando a lanterna. Fica apontando a lanterna. Não, não tem que pular. E daqui dá pra ver. Calma. Calma. A porta tá abrindo. Tá abrindo. Eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.